O assunto de hoje aqui no Oito em Ponto, que já está no ar, é a economia. Situação, claro, que mexe com o dia a dia das pessoas, dos cidadãos brasileiros, catarinenses, claro, e também com indústrias, com o comércio, com o setor de serviços, enfim, a economia mexe com toda a sociedade. Para debater mais sobre esse assunto em nível nacional e também, claro, a realidade de Santa Catarina, eu vou conversar aqui no estúdio com ela, que é formada pela Univale, que tem doutorado em comunicação pela Universidade de Completência de Madri, tem quase 20 anos de carreira no jornalismo, já passou por vários veículos, como o Jornal de Santa Catarina, o Diário Catarinense, várias assessorias de imprensa e hoje é colunista de economia do jornal Notícias do Dia. A jornalista Alessandra Ogeda é a nossa convidada de hoje aqui no Oito em Ponto. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Tudo bem, Madrigo. Obrigada pelo convite, hein? Muito bem. Alessandra, economia, claro, mexe com toda a sociedade. Com todo mundo, né? E o que explica o Brasil chegar na situação que chegamos atualmente? Com uma crise econômica, com inflação elevada, com queda no emprego, que cenário produziu tudo isso? Bom, Rodrigo, obrigada pelo convite mais uma vez. Como tu falou, a economia interessa para todo mundo. Quando o Brasil está bem, o país está bem, o Estado está bem, é um assunto importante e quando está mal, ainda mais, né? É um assunto que define eleições, por exemplo. Por que estamos aqui? Bom, são vários fatores, né? Primeiro, um descaso, principalmente do governo federal, com gasto público, né? A dívida, o déficit público é algo que trouxe o Brasil a ter juros altos, a cair, consequentemente, com juros altos, cair o investimento e, principalmente, a falta de credibilidade, né? Uma coisa levou à outra. A falta de credibilidade do governo fez com que o empresário passasse a produzir menos, o consumidor a gastar menos, enfim, é sempre uma bola de neve, né? Então, eu diria que, principalmente, a irresponsabilidade com gasto público, a gente tem um déficit tão alto, que é uma conta que o brasileiro paga, né? Sempre. E a falta de credibilidade do governo. Acho que são os dois pontos fundamentais aí para a gente ter chegado onde estamos hoje. O Brasil, hoje, tem um quadro de recessão, um quadro recessivo, mas, tempos atrás, algum tempo não muito distante, o Brasil era um dos protagonistas do crescimento econômico mundial, com robustez, inclusive. Naquele momento, foi a hora que deveria ter sido feita a reforma tributária, trabalhista, previdenciária, enfim, as reformas que modernizariam o país, perdeu-se aquele momento? Com certeza. Muitos economistas comentam isso, tu está certo a respeito. O Brasil surfou uma onda muito boa, favorável, com o mercado externo muito favorável. Então, com commodities, né? Tendo um valor muito alto. Com commodities, a gente está falando de petróleo, com valor alto, antes do xisto derrubar o valor do petróleo, em mais da metade, que é o caso que a gente tem agora. Então, todos os milho, soja, uma série de... A pauta exportadora brasileira é de commodities, principalmente, né? Cátodo de ferro, enfim, uma série de itens que estavam com preço muito elevado lá em 2007, 2009, que foi quando o Brasil cresceu mais. Nesse período, o Brasil devia ter enfrentado realmente com mais seriedade, tudo bem que havia a crise econômica de 2008, que cobrava um preço também, né? Então, por isso, foi incentivado o consumo, por exemplo, muito crédito no mercado. Isso, nos primeiros anos, se justificou, mas depois essa política continuou, uma política sem... Política do governo federal sem lastro para isso acontecer, o que acabou endividando as famílias, enfim, o crédito caro. E, sim, as reformas deveriam ter sido feitas, principalmente ali em 2010, quando já tinha se enfrentado os primeiros anos da crise econômica mundial, e não fizemos, né? Então, agora fica muito mais difícil fazer, mas o que todos concordam é que precisa ser feito. Mesmo que agora o remédio vem mais amargo, né? Mas precisa ser feito em algum momento. Bom, Alessandra, a presidente Dilma Rousseff está afastada, ainda vai haver o julgamento do impeachment no Senado, e o Brasil hoje tem um presidente interino, Michel Temer. Pelo que já foi anunciado, dá para sentir confiança de que agora vai? Quando a gente tem um indicador positivo da economia, a gente começa a ter alguns, ainda não é fase de comemorar. Por quê? Porque o Temer, é óbvio que ele está acertando, acho que é todos, é unanimidade no país, que ele acertou na equipe econômica, né? O Meirelles, como ministro da Fazenda, acertadíssimo. Os nomes no Banco Central, nos bancos públicos, no BNDES, acertadíssimos. São pessoas muito técnicas e que dão uma esperança, principalmente para o empresário voltar a investir. Só que para o empresário voltar a investir, na verdade ele não deixou de investir, especialmente Santa Catarina, o empresário seguiu investindo, mas investindo principalmente dentro de casa, né? Não fazendo grandes investimentos, os investimentos maiores ele adiou realmente, não só em Santa Catarina, mas no país. E para o empresário voltar a investir mais pesado, precisa antes o consumidor voltar a ter confiança e ter emprego. É uma série de fatores que leva o consumo a voltar. Primeiro porque o desemprego, desde o final de 2014, é um tema muito presente, ele tem crescido desde o final de 2014, principalmente ano passado e esse ano. E todos os economistas comentam, o desemprego é o último a aparecer, mas é o último também a ter uma interrupção, né? Ou seja, o desemprego ainda vai aumentar, né? Então essa é uma preocupação. Santa Catarina é o estado do país com o menor número de desempregados, de desocupados, né? A gente está muito abaixo da média, a gente está com 6%, enquanto no Brasil está quase 11% de média, de desocupados. Então aqui, com certeza, é um estado diferenciado, a gente não está com um problema tão grande. Mas preocupa as pessoas, as famílias, porque inclusive eu fiz uma análise recentemente na coluna, aumentou, dá para ver pelos números do IBGE, o número de pessoas sem carteira de trabalho, de empregadas domésticas e de pessoas por conta própria. Isso quer dizer o seguinte, que está aumentando a informalidade, diminuindo a carteira assinada, isso é preocupante. E inflação com certeza, né? Inclusive hoje a gente publicou na coluna do Notícias do Dia, que a inflação de maio veio acima do que era expectativa do mercado. Então a gente está em 12 meses com mais de 9% de inflação, e a gente sabe, a dona de casa, as pessoas que vão no mercado sabem que isso é só uma média, né? Eu até destaco na coluna que, por exemplo, batata inglesa só esse ano já aumentou 50%, quase 51%. Então tem muitos itens que é muito acima dessa média de 9% e a gente sente isso principalmente nos alimentos, que é algo que pesa muito, né? Vamos falar um pouquinho de, voltar à questão macroeconômica, né? Santa Catarina é um estado que tem uma diferenciação em relação ao resto do país na questão econômica. É a economia diversificada, é o gosto do empresário pelo investimento, por exportar muito. O que faz Santa Catarina não sofrer tanto esses reflexos da crise? Perfeito, exatamente, Rodrigo. Santa Catarina, primeiro que ela sempre, ela traz isso desde a formação do Estado, né? Ela tem uma economia diversificada nas diferentes regiões. Cada região, ela tem normalmente um polo econômico mais definido, mas que nos últimos anos tem se diversificado também. E assim, então quando a gente tem setores como hoje, o de máquinas, o de autopeças, que está sofrendo por causa do setor automobilístico, a gente tem outros que estão muito bem, né? Seja a agroindústria, a indústria de alimentos que está crescendo, seja de inovação, que a gente estava comentando, né? Inovação é um tema que transpassa todos os setores e que a gente está conseguindo crescer muito. Então a gente tem, essa semana mesmo, eu entrevistei o presidente da Mercado Livre, né? Que investiu, comprou uma empresa aqui de Florianópolis por 26 milhões de reais. Foi o segundo maior investimento da Mercado Livre no Brasil, né? Então, Santa Catarina atrai realmente, atrai investidores de dentro e de fora do país, porque tem essa economia diversificada e, como tu disse, exportação. Ainda naqueles anos de 2009, que o mercado interno estava muito aquecido, as indústrias de Santa Catarina, boa parte delas não parou de exportar. Então, quando você tem uma fase como agora, onde o mercado interno consome menos, a exportação é a maneira de crescer, de continuar vendendo, né? E aí quem não deixou de exportar, consegue voltar a exportar mais agora. Isso é muito importante. Nós falamos aqui de vários temas relacionados à economia. Agora, como tratar desses temas numa coluna diária, como é que você tem no Jornal Notícias do Dia, de maneira que todo mundo consiga entender esse economês, que é sempre um linguajar, às vezes, muito técnico, muito cheio de números. Como traduzir essa informação para quem vai ler a tua coluna? Esse é um bom desafio, Rodrigo, mas, na verdade, não é tão difícil assim. Eu acho que, falando sempre dos assuntos que são mais interessantes, para dois perfis, eu diria, para quem está em casa, para o consumidor, para o trabalhador, né? Nas diferentes áreas. E para o empresário, como tu comentou antes, inflação e emprego é fundamental, óbvio, para todo mundo, inclusive para as empresas, mas, principalmente, para o trabalhador, para quem está empregado. E exportação, a questão dos juros, a questão mais macroeconômica, mas que interessa para todo mundo, interessa para o investidor, para o empresário aqui de Santa Catarina, é tratado também. Não gosto de economês, tento evitar ao máximo economês, agora números, realmente, quando você compara e quando você analisa, normalmente, eu não dou o número bruto, né? Ah, 6% de desocupados. Não, eu faço paralelo com a média do país, eu explico o porquê, quem está desempregando, enfim. Tem que traduzir, realmente, trazer para a linguagem das pessoas, para elas verem que, sim, economia. Economia está na vida de todo mundo, como política, enfim, mas economia está na vida de todo mundo, mesmo quem não gosta do tema. Agora, você é jornalista especializada em economia, tem uma coluna sobre o assunto no Notícias do Dia, mas também ataca de blogueira de cinema, é isso? Sim, verdade. Bom, como tu falou antes, um pouco da trajetória, então eu tenho 19 anos aí de profissão, mas durante o período que eu fiz o doutorado, a primeira parte do doutorado, eu morei na Espanha. E lá, depois de um ano, claro, estava oito anos trabalhando, repórter, editor, enfim, quando fui para estudar, fiquei um ano sem, fora do jornalismo, mas depois de um ano, senti a falta de escrever, a gente, imagino que você também criaria, não sei, um programa na internet de vídeo, enfim, a gente sente falta realmente. E aí, há nove anos atrás, eu criei esse blog, porque eu trabalhei muito tempo na área, no início da carreira, na área de cultura, falando de teatro, de cinema, de artes, enfim, e gosto, sou apaixonada por cinema, e há nove anos criei esse blog, que tem uma leitura bem interessante no país, inclusive fora do país, Portugal, Espanha, eu vejo que tem leitores fiéis nesses lugares. Tá certo. Alessandra Algeda, colunista do jornal Notícias do Dia, na área de economia, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Obrigada a você, Rodrigo, tudo de bom. Esse foi o Oito em Ponto de hoje, falando de economia, com a colunista do jornal Notícias do Dia, Alessandra Algeda, muita informação para você. O S&O A segue com outras notícias na edição de hoje.